Meu nome é Jaqueline, eu estou no serviço público desde janeiro de 88, então vou completar em os 26 anos. Atuo aqui no Hospital Geral de Itaipas há 10 anos, neste momento estou ouvidora, eu ingressei no serviço público no Departamento de Recursos Humanos e como escriturária. Eu prestei um concurso para executivo público em meados de 91, 92 e consegui ser aprovada, eu escolhi o hospital Padre Bento, que é onde eu fui já como executivo público para lá. Porém, o hospital também estava reestruturando administrativamente uma reorganização de organograma. E aí, na terceira alternância de poder, a gente acabou vindo para cá, uma parte da equipe do Padre Bento veio para cá e aí foi onde eu acabei conhecendo, indo de encontro a esses projetos que precisavam de coordenação e de supervisão e aí foi quando eu ingressei na humanização, no caminho da Política Nacional de Humanização. A humanização é transversal, ela atravessa todas as áreas da saúde e atravessa todas as categorias, então todos os profissionais do porteiro que abre a cancela até o médico especialista, todos eles estão inseridos na Política Nacional de Humanização. A ouvidoria é um instrumento de humanização e, ao mesmo tempo, ela é uma vertente da humanização, porque ela tem um papel de gestão muito forte. Ouvidoria é espaço para escuta, é espaço de participação, é espaço de opinião. E eu acho que a humanização perpassa por tudo isso, né? Quando você lida com pessoas, intrinsecamente, você lida em, você tem que escutá-la, você tem que propiciar espaço para que ela se manifeste. O papel da minha equipe é inserir o cidadão na rede assistencial e garantir que esse cidadão tenha qualidade, escuta e que ele compreenda o papel dele dentro da instituição pública e como sujeito da saúde dele. Ele é o sujeito da saúde, as escolhas são dele. Esse é o papel meu e da minha equipe. A sala da ouvidoria era esta sala exatamente, mas ela era toda branca, azulejos, brancos, parede branca, aliás, nem se via parede. Tinha uma mesa de escritório aqui, mais ou menos, com uma cadeira para o ouvidor, uma sala com um aparato administrativo, agressivo, frio e muito semelhante à repartição pública, a um consultório médico. Só faltava a pia e o armário de medicamento. Trazer uma ouvidoria para o meio do pronto-socorro, ao lado das salas de supervisão, ao lado do atendimento de emergência. Então a minha ideia era, bom, eu desço. Nós estávamos no quarto andar. Eu desço, mas na condição de eu poder fazer um espaço diferente. Então nós queríamos chegar e fazer a marca e mostrar que a ouvidoria vem com o apoio da diretoria, mas vem para fazer parte, para compor. E foi quando eu tive a ideia. Vamos brincar com cor. Eu gosto de cor e vamos brincar com a humanização. Qual é a sala da ouvidoria? Então não é mais aquela segunda sala direita, terceira sala esquerda. É a sala lilás. As pessoas se sentem bem. Eu sinto e eu comprovo isso. Eu faço uma pesquisa de ambiência. Pesquiso, pergunto sim ou não. Este ambiente te trouxe mais tranquilidade? Você se sentiu à vontade sentando-se numa mesa redonda para conversar com o ouvidor? Gostou do nosso café? Gostou da decoração da sala? Você sentiu bem aqui dentro? E a resposta, sim, de ponta a ponta. Então você percebe que as pessoas, elas estão, às vezes, tão oprimidas com o atendimento, tão preocupadas, tão sofridas, porque é uma questão de saúde, né, que está afligindo, que elas entram aqui meio encolhidinhas. De repente elas se dão conta que elas não estão num consultório. Então elas vão, a postura corporal delas muda, porque elas vão olhando, elas começam a erguer os olhos e isso é muito emocionante para mim, quando eu vejo que a pessoa está se situando e aí ela vai ficando um pouco mais à vontade, vai derrubando essa barreira, ela vai entendendo que não o hospital, não a ouvidoria, não a Jaqueline, o hospital está aqui mais próximo dela. Então eu lido com aquele cidadão com compaixão, eu me emociono, porque existem histórias muito tristes que acontecem e que a gente não tem o poder de resolver, mas a gente tem pelo menos que acolher e consolar e dizer que não é assim, não deveria ser assim, desculpa, que deveria ser diferente. Então como que eu sensibilizo equipes que estão envolvidas em atendimentos intensos, com uma porta aberta imensa para atendimento, que aquele caso é um caso que precisa de uma atenção maior, porque é um paciente que não sabe ler e escrever, ou é surdo, mudo. E como que eu insiro essa pessoa sem invadir a área do outro? A minha fala é sempre a mesma, oi, tudo bem? É Jaqueline, ouvidora? Eu tenho um cidadão com uma demanda, demanda X. O que nós podemos fazer? Eu sei que nós estamos com a escala pequena, eu sei que acabou o papel da impressora, mas o que nós podemos fazer? E nesse momento derruba-se qualquer resistência e eu não jogo sobre as costas do gestor a responsabilidade única por tudo aquilo que está acontecendo. Estamos todos no mesmo barco. Então, ao receber uma acolhida humanizada, técnica, ética, profissional, que acionou as áreas na frente dele para mostrar que a demanda é importante para mim. Espera aí que eu vou falar com o diretor, isso é um salto para o cidadão, principalmente o cidadão mais humilde, imenso, olha o meu grau de importância. Então, eles saem daqui agradecendo tanto. Então, eu já ganhei galinha caipira, ovo, mexerica, não é para dar nada, mas é a forma que eles têm para agradecer. E assim, eles agradecem de uma forma tão emocionada que às vezes eu paro e pensam, mas o que é que eu fiz de diferente? Nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, eu sempre pontuo para eles, não precisa agradecer. É o meu papel. Eu acho que essa iniciativa que nós tivemos aqui, de trazer uma ouvidoria que chegasse com uma proposta diferente de espaço, de ambiência, de ambiente, ela pode inspirar outras secretarias, outros ouvidores e até outras áreas que lidam com o público. Para entender que é hora das instituições públicas darem uma resposta, tem uma ordem social que diz não está bom assim, vocês são agentes públicos, vocês têm que ser agentes de transformação disso. E pequenas atitudes que não são onerosas, que não são trabalhosas, podem transformar. Eu acho que o meu milagre, o meu milagre é acreditar, né? Num SUS que dá certo, num serviço público que é presente na vida das pessoas, no papel que eu escolhi e cumpri há 26 anos atrás. Então, eu acho que o meu milagre é acreditar e legitimar isso com muita paixão, né? Não deixar a paixão pelas coisas que você acredita esmorecer. Então, o meu milagre é esse, é abrir a porta da minha sala todos os dias para que milagres pequenos aconteçam, né? Posso aqui ser um espaço de pequenos milagres na vida das pessoas, né? Do colaborador, do paciente. Então, o meu milagre é esse, é não ter medo de fazer o novo, de errar, de se refazer todos os dias e de acreditar que o serviço público é capaz, sim, de transformar vidas, tanto de quem trabalha, como de quem procura, para melhor. Olha só, o meu milagre é esse.